Mais tarde, o artista do desejo constituiu o segundo grupo de folclórico. O grupo de cantares telefónicos que nos católicos em São Paulo surge na vontade de alcançar membros, em fazer uma aproximação mais real aos cantos profundos. Surge então o desejo de um grupo de cantares à capela, que este grupo de hoje pertence à associação Canto, Vozes, Fala de Mujeres, e leio um bom sentimento de um património cultural e material nacional. Para nós, um dos outros, uma verdadeira conquista. Em 2022, este grupo apresentou o seu primeiro encontro de cantares telefónicos, e desde então, nos tem que ir a aprofundar esse grande projeto. Hoje, temos o amor de partilhar este conceito com as canadeiras de sal e do casco, que terão a oportunidade de ouvir logo de seguida. Esperemos que gostem e se deliciem com estes bonitos fantásticos, pois é o objetivo mesmo lento, e fazer-vos-te lembrar e devolver tempos de outrora, muitas vezes esquecidos ou mesmo perdidos. A primeira moda que apresentamos para vocês terá a mais sequen popular, cantiga popular o Denise Rugo пользa uma Beyre para someone. A mãe chamou por a mãe, mas a a não falou! A mãe chamou por a mãe, mas a an não falou! Amém. 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 Carombira. A CIDADE NOVA 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 Réu, préu, préu Mais uma moda ao São João Aqui fica bem-vincada A sua irmã E grande outra É o rei do São João Esse é o irmão João Mandou voltar o pregão É o rei do São João Mandou voltar o pregão Precisa a sanhas velhas Para fazer mais criação O rei, préu, préu Três casas vai-te ao céu O rei, préu, préu Três casas vai-te ao céu Os ganheiros me esconderam Nas costas da petição Os ganheiros me esconderam Nas costas da petição Se os ganheiros me esconderam Se os ganheiros me esconderam Três casas vai-te ao céu O rei, préu, préu Três casas vai-te ao céu O rei, préu, préu Três casas vai-te ao céu Três casas vai-te ao céu O rei, préu 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 Três casas vai-te ao céu 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 E andava na rola, não sei que eu Por aquela seda arriba Vamos novamente à frente e às manelas Põe-lhes apresentar a seda arriba Outra moda que nos chega a quem nós Pela bela memória de um indigarante O bar e na brisa destas cantigas de outrora Por aquela seda Viva, viva, viva Quatrocentos cegos Viva, viva, viva Cada cempo tem seu moço Cada moço tem seu Viva, viva, viva Viva, viva, viva Tirana, moda gravada sobre a irmã do Peça, entre uma fiebre, certamente uma moda de Maria. Eu já vi uma tirana e a porta da seleção e tirana voltará à porta da seleção. Tirana, moda gravada sobre a seleção e tirana voltará à porta da seleção. Uma canasta que veste quem compra o marixericão e tirana voltará à porta da seleção. Irá na bolinha de amas quem cobrou mais barrigão A senhora do Sameiro há cem anos recebeu-se A senhora do Sameiro há cem anos recebeu-se Uma crau, uma crau, a dar um vinho, uma crau, a dar um vinho que o nosso povo lhe dê Uma crau, uma crau, a dar um vinho, uma crau, a dar um vinho que o nosso povo lhe dê A senhora do Sameiro tem uma fita amarela A senhora do Sameiro tem uma fita amarela Que lhe deu, que lhe deu uma paz novo, que lhe deu uma paz novo no dia dos anos dela Que lhe deu, que lhe deu uma paz novo, que lhe deu uma paz novo no dia dos anos dela A senhora do Sameiro tem uma paz novo no dia dos anos dela Agradecemos aos responsáveis por ter-se na equipe do espaço que nos foi cedido gentilmente. Agradecemos também às cantadeiras de São Martim de Castro, que desde logo se quantificaram a marcar confiança neste evento. A elas uma salvação especial. Agradecemos também aos fotógrafos pela disponibilidade e profissionais. Fiquem de seguida com a cantadeira de São Martim de Castro, ponto da barca. Graças pela presença deste futebol fantástico e para todos os vossos dias, salvações colopónicas. São João adormeceu e vivo, olé! 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 De São João ao São Pedro e que eu vou ler! Olé! 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 Amém. Amém. Amém.